Bom dia, meus amigos, olha nós aqui de novo Hoje, dia 21 de julho de 2022 Estamos aqui, vamos tentear mais uma vez Hoje nós viemos pescar por causa das correrias nossas Lá, né? Água limpa, água morna E vamos tentar ver o que Deus vai preparar pra nós Gente, aquele que gostar do nosso, ó, já deu uma açãozinha aqui Aquele que gostar do nosso canal Se inscreva, compartilhe com os amigos Não paga nada, gente Entendeu? Paga nadinha, tudo de graça Dessa forma você vai nos ajudar muito Vai acostumar nos incentivando a gravar os vídeos e informar vocês todos os dias Tá bom? Então vamos ver o que Deus prepara pra nós E já voltamos aí Ó, ó O peixe tá já começando a ficar ativo lá no meio, ó E eu tô aqui na beirada Aí quando eu vou lá no meio Eles vêm pra beirada Mas vou dar um tempinho aqui Até umas nove horas Nove e pouquinho Esquentando eu vou pôr ele lá no meio Não tô tentando aqui na ceba Se não der certo eu vou tentar lá Porque só tem um jeito, né? Saber se vai pegar um peixe ou não Tentando, pescando, né? Vim aqui pra informar pra vocês E ela não vai pensando, gente Eu chego aqui e fico só dez minutos Eu pesco mesmo pra mostrar a informação aí pra vocês Né? Aí já vai descolar em casa lá A gente tá encheidando as coisas A sofrência O cabelo lá tá mexendo com os negócios pra mim O Douglas Né? Eu quero ver se a gente já deixa Melhorado aqui o negócio lá Pra poder melhor receber nossos clientes, né? Olha aí, gente Que dia lindo Onde fez um calor danado Hoje precisamos de calor de novo E vamos que vamos Se for da vontade de Deus Nós vamos pegar um peixinho, né? Então eu tô nessa expectativa De pegar aquele peixinho Peixe tem Então vamos atrás deles É, meus amigos Ficamos aqui uma hora Agora nove horas Cheguei aqui umas oito horas Deu umas duas puxadinhas só no milho Né? Então eu vou apoiar lá, ó Tá batendo bem lá no meio Vamos lá A água tá muito limpa Chega até cristalina Na água, né? Tá, mas tá mais quente hoje É Tá limpa, 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 limpa Dá pra ver Os peixes nadando Então eu vou lá Daqui a pouco eu volto novo aqui Pra ver Vamos lá pescar lá Pra me dar informação Pra vocês apoiar De barranca aqui Não deu nada Né? Vamos lá Soltar as coisas aqui Preparar as coisas E vamos que vamos Só alegria Gente, já me posicionei Soltando linha aqui Pescando pingadinha Vamos ver o que Deus vai Preparar pra nós, né? Pescaria é isso Paciência, insistência E perseverança A maior questão é que eles vão Voku Mas Mauro, que eles terem que Já voltamos aí como algum resultado Que Deus prepara para nós Gente, estamos aqui já há um tempinho Deu só uma puxadinha Só de começo Chegou meu amigo seu Ângelo Nós estamos aqui batendo papo esperto aqui Prozeando Água limpa, um calor da nada, seu Ângelo Bem quente, a água está um pouquinho mais quente hoje E agora É tentear Nós estávamos conversando Que às vezes nós vamos ter que fazer uma pescaria noturna Para tentar pegar um peixinho Que água está muito limpa Mas até agora eu não peguei ainda Não está comendo Hoje a água está um pouco mais quente E vamos tenteando Aquele que quiser vir para esses dias Sabe como que está já Uma ou outra pessoa embarcada Estão descendo para baixo Estão pegando os pacu, os piraputanga Bem catadão Vai esquentando a água mais Logo vai sair mais peixe E vamos lá de pescaria Já voltamos de novo É meus amigos Deu umas três puxadinhas Mas não consegui ferrar nada não Mas estamos aqui insistindo Não vai embora não Assiste o vídeo até no final Aquele que gostar Se inscreva no nosso canal Deixe um comentário E vamos que vamos E vamos lá de novo E vamos lá de novo E vamos lá de novo Olha os pescadores Bom Danilo É meus amigos Manhã inteira aqui Teve duas açãozinhas só Peixe jogando água na cara da gente Mas não está comendo Agora onze horas da manhã Eu vou subir para o rancho Vou mostrar para vocês Como que está lá Deu olhado aqui Estou acompanhando os serviços Menino também lá E a tarde nós voltaremos de novo Eu vou tentar bater no barranco Tentar apontar um pouquinho Vou vir mais lá Para umas quatro horas da tarde Cinco horas Para ver se muda um pouco Se pega alguma coisa Mas Agora que eu venho falando para vocês Esse vídeo é um vídeo informativo Para todos os amigos inscritos E não inscritos Pescador do nosso querido Rio Miranda Está fraco de peixe A água está um pouco mais morna Mas está muito baixo E a água limpa demais Peixe tem Mas ainda não está querendo comer Gente Hoje mais uma vez Repito Dia 22 Dia 21 Hoje ou 22 Uma coisa assim Quinta-feira De julho Então vamos esperar Vamos ver o que ele vai preparar para nós Vou subir lá em cima E vamos que vamos Já volta aí Aí gente Chegando em casa aqui Olha que maravilha Ó Gorizado já cobriu Rapaz Hã? Dá uma olhadinha Aí Chegamos lá do Cheguei lá do rio Não peguei peixe Esse negócio vem acompanhando aí Mas olha Olha como está ficando Bitinho gente Mais uma telha Fica coberta Mais uma Fica no jeito Aí preparar para nós Arrastar o pé aí né cabelo Vamos lá Né Douglas? Falta pouco né? Graças a Deus Costela já está garantida Costela já está amarrada já Sobrou 24 Não sobrou? Sobrou 24 Só que está lá Vamos que vamos hein Só alegria E aí Obrigado.